Dezenas de esqueletos foram encontrados junto aos escombros de uma antiga ermida em Odmira. As escavações levadas a cabo por uma equipa de arqueólogos e antropólogos estão a decorrer desde o ano passado. As ossadas humanas foram reveladas durante a escavação que uma equipa de arqueólogos tem vindo a realizar desde dezembro de 2014, no local onde outrora se ergueu a ermida de São Miguel, no concelho de Odmira. Ao todo, já foram retirados dez esqueletos, a grande maioria de crianças até aos sete anos de idade. Da altura da ermida, estava associado um cemitério onde foram escavados dez enterramentos até o momento e mais dois ossários. Em relação à idade e sexo dos indivíduos, uma vez que a maioria deles eram crianças, entre os poucos meses de vida e os sete anos de idade, aí é impossível determinar qual o sexo. Dos adultos escavados, três pertenciam a um indivíduo de sexo feminino e um a um indivíduo de sexo masculino. E teriam idades até aos 40 anos, no máximo. A campanha permitiu ainda identificar um enterramento com moedas de cobre do reinado de Dom Afonso V e Dom Manuel I e algumas cerâmicas, artefactos importantes para a compreensão dos povoamentos no século I antes de Cristo. Uma vez que o sítio foi ocupado em três momentos distintos, tem uma grande importância para a história do local, como tem importância para a compreensão das estratégias de povoamento em época romana republicana. Nós estamos num local que, em época romana republicana, ou seja, no século I antes de Cristo, deveria coincidir com o término de navegação do rio Dote Seixo. A presença de um cemitério e de um ossário junto à ermida permite aos arqueólogos adivinhar a descoberta de mais esqueletos até ao final da segunda fase da campanha, que termina em abril deste ano.